Na voz É que eu nunca cancela as mensagens Se você só vê, não quer responder Tudo bem, ainda sinto saudade Duvida porque se eu quero você E sou o cara que quer de verdade Mola esse beck e olha pra mim com maldade Você sabe que tem tudo isso e muito mais Me pergunta que horas eu chego Na minha cara, a ponta no dedo Você sabe que isso é só medo Tô contigo e não é um segredo Você chega a arrancar meu pingente Calma, a vida não tem concorrente E agora quebrou Não basta o meu coração Vira e fala, olha na minha cara Que tu tens solução Eu não tô ouvindo atras de briga Nem de outra discussão Você acha que eu tô mentindo E eu mostrando que não Se um dia eu der vacilo Eu já te pego em pé Então, vira e fala, olha na minha cara Que tu tens solução Eu não tô ouvindo atras de briga Nem de outra discussão Você acha que eu tô mentindo E eu mostrando que não Se um dia eu der vacilo Eu já te pego em pé Não, mas tu falou demais Briga, brigou demais Eu sei que errei Tu não ligou pra mim, tanto faz Tem outras bebês afim Pra quem vou ficar correndo Atrás de ti, melhor eu ir tchau Minha filha, eu não vou carregar esse peso Aqui na minha consciência Enquanto cê fica brigando e xingando Outras querem ter minha presença Meu erro não tem justificativa Mas cê não reparou ainda Que você me deixando na pista Era tudo que suas amigas Só que vai ser hipocrisia Se eu não admitir que apesar de tudo Ainda queria ter você com a minha camisa Só de calcinha Será que hoje Cê topa ou vai recair? Vira e fala, olha na minha cara Que tu tens solução Eu não convido outra de briga Nem de outra discussão Você acha que eu tô mentindo E eu mostrando que não Se um dia eu dei vacilo Eu já te pego de pé Tão vira e fala Olhando na minha cara Que tem solução Não quero outra discussão Você acha que eu tô mentindo E eu mostrando que não Se um dia eu dei vacilo Eu já te pego de pé E aí, cê sabe pedir com jeitinho Assim, vem Três da madruga E eu já sei que tem só ligação Amo essa vida Ela me suga Sem doce e perdão Fala que me ama Eu tô ligado Que é por diversão Quer curtir a outra E quando fode Com jeitinho me pede Faz a carinha de sexy Com essa bunda ela brilha Brilha mais que viver esse E malada sabe me provocar Me diz todo o seu Fazendo tudo pra ter o meu mal Só que amor Só vou me De onde tu vem Eu já conheço várias carulhas De santa mais boa De conheço a Patrícia Amando e a Lara Pensar que me longe tá toda Uma rinha pra cima De mulher que troca Cortina lá Só que é coisa boa Deus sabe da cara Rostinha de santa Mal intencionada E aí, fala pra mim Seu desejo que eu realizo Vê, mesmo se o seu pedido for um Tô falando Vai ser bem melhor No sigilo Você quer avançar Mas eu não Então rebola de novo Do que eu Sua monga Lama usando o todo meu Desde a madruga E eu já sei que tem sua ligação Como essa vida Ela me suga Sem dor Sem perdão Falar que me ama Eu tô ligado Que é por diversão Quer curtir a onda E quando fode Com o gentil me pede Faz a carinha de sexy Com essa bunda ela brilha E brilha mais que viver esse Malandar sabe provocar Me distorce seus segredos Pra reclamar E só que amor Só por mim mesmo Só que amor Só por mim mesmo Só que amor Só por mim mesmo E só que amor Só por mim mesmo MTzinho Ao vivo na show livre Pra todo mundo aí agora Simbora Jibim Assim Geral com a vibe assim Vem 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 Com a vibe desse Chegou Yeah 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 Ah Já te avisei várias vezes Por isso talvez se para Quer discutir porque Viu minha mensagem Que vim na assultada Sou dessa vida bandida Você já sabia Já tava avisada Compromisso com o cara certo Só na vida E tururu É o som que esses caras Vão ver se ficar de gracinha com ela Tururu É o estrago na roupa Que eu faço desse bando Desagüela Essas uais são minha Não paga de sangue Seguida sequela Disfarçada de anjo Diaba pura cara E eu pergunto De qual é a dela Perfeita Mais linda da favela Quando anda Vira passarela Que se foda Vou assumir ela Ela é foda Me deixa maluco Acabou com a minha Marra de puto Com a minha Marra de puto E ela responde Já falei pra você Não aceito Desculpa Até você calado Tá todo errado Pensa que eu vou ficar Nessa disputa Eu me valorizo Eu não sou tuas Cheio de marra Você não me engana Com esse jeitinho de santo Continua assim Continua aqui pra mim Fala as verdades na sua cara Você se irrita Da em nada Mente dobra Tá por perto dos amigos Mas pede desculpa Se briga Cê sei que cê ama Essa rapa Faz por merecer Então rala Só quer me assumir Porque viu que já tinha Perdida ainda por cima De tururu É o som que esses caras Vão ver Sai do Yeah Essas duas são minhas Não paga de santos E que desce com ela Disfarçada de anjo Que é papo Na cara de donzelo E assim Vem 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 Com a vibe Vem lá no alto Vem lá no alto Yeah Oh Marra de puto E aí família Daquele jeitão Felizão de estar presente Hoje aqui Estou de dar show livre Pela primeira vez MTzinho Pra quem não conhece Tá assistindo Diretamente de São Luís do Maranhão Junto com meus irmãos aqui De todo canto do BR E é desse jeito Vambora Beijo E aí TGL Tropa da BME E aí TGL Tropa da BME E aí TGL Tropa da BME E aí E aí E aí Pra poder viver o BRB Pra poder viver o BRB Bebês de moleque sonhando com tudo que hoje eu tenho na vida Quantas batalhas tive que enfrentar Metendo várias vistas Se eu tô de pé porque eu lutei batalha de cabeça seguida Se hoje eu foda a vadia que eu quero é porque eu venci na vida Eles me encaram Eles me encaram são da minha quebrada mas mesmo assim duvida Como o neguinho comprou esse carro como ele mudou de vida Essa piranha quer fuder comigo todo dia ela me liga Se não for pra fazer um trap de verdade mano tu nem me convida Quer subir na BME porque viu que a gente é foda Boca rendendo sua pilha de nota Ela é bandida por isso ela gosta Adoro essa vida Quem deixa na raiva no luscado corte ela gosta Ela gosta Ela é foda E é desse pique na BME Desde moleque sonhando com tudo que hoje eu tenho na vida Quantas batalhas tive que enfrentar Metendo várias vistas E se eu tô de pé porque eu lutei batalha de cabeça seguida E se hoje eu foda a vadia que eu quero é porque eu venci na vida Eles me encaram são da minha quebrada mas mesmo assim duvida E como o neguinho comprou esse carro como ele mudou de vida Essa piranha quer fuder comigo todo dia ela me liga Se não for pra fazer um trap de verdade mano tu nem me convida Quer subir na BME porque viu que a gente é foda Boca rendendo sua pilha Ela é bandida por isso ela gosta Adoro essa vida Aceitar Deixo na régua no luscado corte ela gosta Ela gosta Ela é foda Ela é foda Ela é foda Ela é foda E a Júlio Freire ela é foda E a Júlio Freire ela é foda Ela é foda Assim Assim Por que, por que, você não me amou de verdade? Por que, eu tive que ler aquelas mensagens E você só dizia que me amava por verdade E eu boba acreditava, te considerava minha felicidade Por que, você não me amou de verdade? Por que, eu tive que ler aquelas mensagens E você só dizia que me amava por vaidade E eu boba acreditava, te considerava minha felicidade Eu de madrugada, vendo você dormindo pensando em várias paradas O que faltava, a gente discutia e você falava sempre nada contada E eu te contava, todos os segredos que eu tinha no meu coração Você não ligava, sempre dizia não E eu sempre procurava solução Não adiantou, tudo foi em vão Você não queria entrar no coração Não é sentimento, era só tesão Fala pra mim agora, na minha cara Que você nunca sentiu nada Não acredito em nada que diga, não acredito Era muito mentira E eu não queria insistir nessa vida Que agonia Acreditava em tudo que cê me dizia Não quero essa vida De lançar um trabalho, mentira, intriga É bem melhor você daí E eu daqui Quem sabe faz assim Por quê? Você não me amou de ver E você não me amou Por quê? Eu te vi naquelas mensagens E você só dizia que me amava por vaidade E eu não acreditava Te considerava minha felicidade E você só dizia que me amava por vaidade Ela quer que eu fique Eu já sabia que cê me agama Fazendo a vibe Fica aqui até mais tarde Me visita até na boca Só pra ela poder me dar Cê sabe que eu tô na correria Baby, covarde tem essa mania Se é pra falar de amor Que seja amor a vida De cima do burro Sempre a visto a conquista Ela quer saber quem sou Pra que essa pressa, baby? Deixa que jogo virou E que as coisas acontecem É minha calma e meu estresse E eu viajo nessa, baby Se rebolar me deixa crazy 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 Yeah 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 A mina não me obrigue Eu não sou do tipo de falar Ela quer que eu fique Eu já sabia que cê ia agama Fazendo a vibe Fica aqui até mais tarde Me visita até na boca Só pra ela poder me dar Cê sabe que eu tô na correria Baby, covarde tem essa mania E se é pra falar de amor Que seja amor a vida De cima do burro Se é pra visto a conquista Ela quer saber quem sou Pra que essa pressa, menina Deixa que o jogo virou E que as coisas acontecem É minha calma e meu estresse E eu viajo nessa, baby Se rebolar me deixa crazy Crazy Me deixa crazy Me deixa crazy Me deixa crazy Yeah Tem alguém de plantão aí Por onde cê andava? Senti que queria conversar contigo Senti tua falta Procurei várias vezes ter uma conversa Mas nunca te achava Precisava falar sobre o que rolou Nessa noite passada Sei que fiz coisa errada Só que você sempre tenta ter razão Sabe como é a noite no plantão Já falei que vou largar essa ilusão Eu não quero ferrar com o teu coração Oh yeah, angá É que me amarro do jeito Eu sei que é bem provocar E fuma essa ganja comigo Ela não para de me olhar Cê já tá pronta pra outra Hoje vai delirar Essa garota é da slow Que é outro patã E ela sempre tentando Controla minha Cê já tava avisada da vida Se eu te foto com raiva Me chama-te Quer ouvir as verdades falando mentira Que a culpa não é minha Você sempre implica Yeah Andar junto contigo Mas só por intriga Vem cá, visei Tô provando agora Bem na sua cara Tudo que eu falei Quer responder sua amiga Chamada perdida Eu sei que eu errei Mas aceito alguém Vim encher sua cabeça Com pilha Eu cansei Já deixei um recado Se eu não sei se juro Que tentei É que É que me amarro No jeito Você quer me provocar E fuma essa ganja comigo Ela não para de me olhar Cê já tá pronta pra outra Hoje vai delirar Essa garota é do que é outro patamar É outro patamar É outro patamar É outro patamar Ah 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 Tô te ganhando desde que chegue Você não me nota Desse jeito vou ter que apelar Mostrar minhas notas Ela olhou pro neguinho estiloso e disse Hoje vai ser só sequência de nessa E eu vou de fuck nessa pista E ela de 4 eu digo fiz Essa bandida hipnogiza Eu vou com ela pra Ibiza Cê quer beber um bebê Tem cara de que suga a alma Respira fundo vai no carro Calma amor Que hoje é sem segredo Agora que a gente começou Ela só se faz de santa Mas quando me encara se entregou Quer jogar o tabuleiro na cama E ela me pede E eu vou de cheque E eu vou de cheque Calma amor E eu vou de cheque E as vezes Até me pergunto Como pode ser também Encheu a mente de malu Agora eu quero Porque essa vida é um absurdo Perfeito igual da família Assim ó Assim ó Assim ó Assim Quer subir na bebê Porque viu que a gente é foda Boca rendendo Só brilha de nota Ela é bandida Por isso ela gosta Adoro essa vida Ela deixa eu na régua Do Lusca do corte Ela gosta Ela gosta Ela é foda Calma amor Que hoje é sem segredo Agora que a gente começou Ela só se faz de santa Mas quando me encara se entregou Quer jogar o tabuleiro na cama E ela me pede E eu vou de cheque E eu vou Calma amor Que hoje é sem segredo Agora que a gente começou Só se faz de santa Mas quando me encara Quer jogar o tabuleiro na cama E ela me pede E eu vou de Que eu vou de Julio Freire na guitarra Felipe Muvac na batera Devastro Chip Daquele jeito Calma amor Que hoje é sem segredo Agora que a gente começou Ela só se faz de santa Mas quando Se entregou Quer jogar o tabuleiro na cama E ela me pede E eu vou de Cheque E eu vou de Cheque Que eu vou de Cheque E ela me pede E eu vou de Cheque E eu vou de Cheque Então me responde O que será verdade? O que será que cê esconde? Eu já nem conheço o seu jeito nem seu nome Então pouco importa se eu sei que cê tá longe Me diz aonde, onde e onde cê tava Toda vez que eu ligava Então para de graça Eu não quero madrugada se cê já não disfarça Tu confessa que me amava Juro que eu não deixava Você antes nem por nada Agora Nada Entre nós Já nem sinto falta de você Da sua voz Para de brigar Intriga demais Para de brigar Intriga demais Para de brigar Intriga demais E não tem saída Só quero minha paz E você se irritar E depois me faz Perdi pra ficar E querer Nada Agora Ou nada Entre nós Já nem sinto falta De você Da sua voz Eu já nem sinto falta De você Da sua voz Eu já nem sinto falta Querrada E não sinto falta Entre nós Música nova Não me ligue e não fale mais mentiras Já cansei de viver nessas suas piras Hoje mesmo pode ser que sua vida não Não vai ser mais motivos pra ferir E eu te amei como ninguém Você não ligou, não me fez bem E agora eu quero liberdade Vou procurar alguém que me ame de verdade Eu tentei, mas por dois é impossível de se amar Tudo bem, melhor é a gente terminar E faz assim, não me ligue nem vem me procurar Eu sei que a culpa é sua De me trocar por algo que achou na rua Pensou que ia ficar nessa, não sou qualquer uma Agora cê tá livre, pode ir com as suas Que eu vou seguir minha vida, que ela continua Não me ame assim e não me leve a mal Você sabe, eu sinto falta e o principal Ter você pra mim, isso que interessa E cuida logo que eu já tô com pressa E não, a culpa não é só minha Prefiro suas amigas e pra festa sozinha Agora cê quer briga, não vim de desculpinha Dizendo que eu não te amei Eu sei bem onde eu errei E eu te amei Mas também faz parte se errar E tudo bem Se você não tem pressa em perdoar Vou tentar Seguir a minha vida, mas não dá Eu sei que a culpa é minha Eu te deixei de lado Eu te deixei sozinha Você é sempre minha mano e eu de lado Vou tentar superar Também seguir minha vida Mesmo que doa Hoje eu sei que a culpa é minha A culpa é minha A culpa é minha A culpa é minha Obrigado, gente Se eu te encontrar desse lado da rua Cê vai atravessar Fingir que não me viu Cê vai fingir que um dia ou não Será que um dia foi Ou só me iludiu Sempre fui obcecado em nós dois E você sempre fala Deixa pra depois A gente se ama Vai dar se ama Que pena namorar na mesma cama E cê discute Eu te dou razão E me perdoa Depois que diz não Foi amor Foi só atração O que for quebrou meu coração Sempre que a gente tenta Tenta Nossas brigas Nossa mágoa aumenta Nenhum dos dois sabe se ainda aguenta Entra Ou sai da minha vida Aos noventa Sempre que a gente tenta Nossas brigas Nossa mágoa aumenta Nenhum dos dois sabe se ainda aguenta Ou sai da minha vida Aos noventa Sei que dança errado A nossa canção De dez compassos dados Não me forem vão Já disse eu tô errado E você tem razão Eu tento ir embora E você me diz não Eu tento entender A nossa relação Por favor fala algo Dá uma solução Meu peito Não aguenta mais essa prisão Se vai me jogar A chave do meu coração Sempre que a gente tenta Nossas brigas Nossa mágoa aumenta Nenhum dos dois sabe se ainda aguenta Ou sai da minha vida E ou sai da minha vida Aos noventa Sempre que a gente tenta Nossas brigas Nossa mágoa aumenta E nenhum dos dois sabe se ainda aguenta Ou sai da minha vida Aos noventa Vida aos noventa Aos noventa Aos noventa Ou sai da minha vida Aos noventa 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 Sei que tu quer Deitar na minha cama Aos noventa Aos noventa Aos noventa Ela tem sede Aos noventa 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 Para te impressionar Para te impressionar Yeah, 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 yeah É isso aí, família, eu tô muito feliz Porque essa é a minha primeira música Primeira música que eu lancei na minha vida E vamos cantar ela, né? Yeah, ela gosta de jazz Sabe que é bonita da cabeça aos pés Ela olha pra mim E sabe do que eu tô a fim E conhece todos os detalhes Me olha com sua maldade Nem parece a perfeição que você tem Sabe tudo que eu quero E por isso que eu me encaro assim Pode chegar mais perto Te garanto, não é ruim E sou gamadão nos detalhes E o detalhe mais louco É que eu mesmo peguei Tuas manguias e teu corpo Só pele fria Eu aquecendo Beijo na dor Vou escorrer Camisão 10, artilheira do time Tambor quanto pipoca e refe no cine Tambor quanto pipoca e refe no cine Que o filme favorito é Ela tá comigo Eu viajo na tela Sou bobo e ela é minha dozela Yeah Sou bobo e ela é minha dozela E ela gostava de jazz Dois mil internacionais Na cozinheira dez Na cama muito mais Lampada para os pés Produtos naturais Valeu E ela gostava de jazz Dois mil internacionais Na cozinheira dez Na cama muito mais Lampada para os pés Produtos naturais Valeu Yeah 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 Valeu E ela gosta de Jesus Sabe que é bonita da cabeça aos pés Ela olha pra mim Sabe do que eu tô com a fim E conhece todos os territórios E nem olha com sua maldade E nem parece a perfeição que você tem Sabe do que eu me ero Por isso que me clara assim Pode chegar mais perto De garoto não é ruim Sou camada nos detalhes E o detalhe mais louco É que eu me apeguei A dois modias e o teu povo Que isso, Julinho? É que eu me apeguei É que eu me apeguei